A Secretaria Municipal de Educação de Três Lagoas está com um período de pré-matrículas e também rematrícula para os alunos da REME aqui de Três Lagoas. A Daye Oliveira esteve na Secretaria de Educação e traz as informações pra gente agora. São dois processos, rematrículas, ou seja, a efetivação dos estudantes já matriculados na rede municipal de ensino, e a pré-matrícula, o processo para novos alunos, e para cada um o procedimento é diferente. O processo de rematrícula, ou seja, dos estudantes que já fazem parte da nossa rede em 2021, é na própria unidade onde o estudante está matriculado, certo? Esse período é agora, né, que é de 1º de dezembro a 21 de dezembro, então as famílias estão sendo avisadas, tanto pela Secretaria de Educação, quanto pelas escolas, né, por WhatsApp. Para 2022, a expectativa é que estejam matriculados na rede municipal de ensino pelo menos 16.700 alunos. O prazo encerra no dia 22 de dezembro, mas para a pré-matrícula ainda existirão mais duas etapas. A pré-matrícula para novos alunos terá a segunda etapa do dia 4 a 28 de janeiro, e a terceira etapa a partir do dia 1º de janeiro. Mesmo para quem fará o procedimento virtual, através do link 3lagoas.ms.gov.br, barra matrícula REM 2022, precisa ir até a unidade escolar depois. De forma digital, é para alunos novos ou aqueles de creche que se cadastraram em 2021 e que ainda estão fora da unidade. Então ele tanto pode fazer pelo site, entrar no site pela prefeitura, né, no link da matrícula, ou vir aqui até a Secretaria Municipal de Educação. Então nós pedimos às famílias que têm criança de 0 a 3 anos, mesmo assim, ah, eu não quero colocar na creche agora, eu quero colocar só no segundo semestre. Mas o período de fazer esse cadastramento é agora, porque a partir desse cadastramento nós podemos planejar a abertura de novas salas, né, novas turmas para o ano 2022. Neuracy conta que atualmente a rede municipal está com 16.200 alunos. O número representa uma queda de 500 alunos matriculados com o retorno das aulas presenciais após o pico da pandemia da Covid-19. Muitos são aqueles que ainda não estão, o ensino ainda não é obrigatório, que é de creche de 0 a 3 anos. Mas nós temos algumas crianças de 4, 5 anos, ou até do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, que os pais ficaram preocupados. Então a gente faz um chamamento a essas famílias que as nossas escolas, elas estão preparadas com todas as normas de biossegurança para receber essas crianças. Então o lugar de criança é na escola. Então vamos efetuar a matrícula, vamos procurar a Secretaria de Educação, aqui a central de matrícula, para colocar a criança na escola em 2022. E para os alunos que não estão na rede municipal de ensino, a Secretaria de Educação realiza a busca ativa. Até porque o responsável pode ser penalizado se não houver justificativa plausível para crianças com idade igual ou superior a 4 anos estar fora da escola. Então nós sempre estamos em contato com a Secretaria de Provoção Social, Conselho Tutelar. E a gente verificando que tem alguma criança fora da escola, nós vamos buscar. Isso a gente vai fazer mais acirramente a partir do próximo ano. Então a nossa meta é voltar a ter os 16.700 alunos ou chegar a 17.000 crianças. Então a partir dos 4 anos completos até 31 de março de 2022, é etapa obrigatória. As famílias podem ser responsabilizadas por isso, caso a criança fique para fora da escola. Então vamos procurar, sabe? As nossas escolas estão atrativas, estão com toda a segurança.